Beleza, o que é o Alonso? O canal é o nome desse carro E hoje é o que a gente vai te esperar do ano No mês, né, quer dizer? E hoje é o grande dia da missão É isso Eu vou abraçar a casa Eu vou abraçar Foram participantes Que estão muito perto Vai ter jogos nessa casa A gente vai jogar junto Vai ser muito forte, então não perca essa vida Ok A gente vai tentar fazer isso tudo pra vocês Então deixa o meu like, por favor Se inscreve no canal que a gente tá tentando Dar conteúdo aqui pra vocês Vamos sair, se distraindo Viu? Já vamos aqui, ó Vamos já ver o que tá aqui Aqui é a parte Que a gente vai gravar, né Aqui é a parede Claro Isso aqui é janela Vai, minha filha Vai, minha filha Aí, gente Os cômodos Aqui é o corredor Aqui é o banheiro Aqui, né Aqui, né Temos um quartinho Bem desarrumado Bem desarrumado Por isso que tá desarrumado, gente Aqui é o nosso quarto Onde as crianças dormem Né, gente Onde as crianças dormem Peraí, aqui é o banheiro do nosso quarto Por isso que é fofinho E tá todo bagunçado Porque as crianças são desarrumados E daqui a pouco O banheiro do exterior Aparece Agora eu não vou dormir Aqui é o outro quarto A gente tem aqui Os convidados Dormem Convidados Aqui é a varanda A gente tem muita gente Eu não vou mostrar muito Porque vai aparecer Agora eu vou dormir Ainda mostrou um pouquinho Mas não parece Mais duro que o invito aqui no canal Se não vier a música Peraí, peraí É Descer Agora você vai ficar Agora a gente vai pra varanda Mostrar a piscina do concinho Voltei o vídeo Voltei Vou correr Tá aqui no nosso estúdio tá e agora eu vou eu topei agora e agora a linda vista da mansão gamer olha pra que gente a vista vai ter muito ouvido na piscina eu vou ter que apagar porque eu vou mostrar participando no exterior não vai mostrar ele vai apagar no final que ninguém conhece ninguém conhece que ninguém escreveu lá e a gente pode fazer esse desafio que a gente vai entrar tem quase que a gente vai entrar também mas ali é nosso canal vamos lá com a piscina de ver de pé e aí e aí e aí e aí e agora gente momento mais esperado de todos e aí e aí Vamos conhecer os participantes aqui agora, gente. Vamos, peraí, peraí, vamos funcionar com isso. Vamos conhecer agora os participantes. Peraí, 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 vamos dar um nome mais. E vem pra cá. O nome do canal é o Spark. Não quer quem fala dele, não quer quem gosta dele. Todo mundo quer, quer. No Game também. É o principal que gosta dele. Então, não se inscreve no canal. Sobre o Android. Então, vem pra cá. Android! Uuuuh! Não, não, não. Gente, eu quero falar uma coisa a vocês. Uma coisa que aconteceu esse dia. Passamos a meta dos 800 inscritos. Obrigado, gente. E chegamos em 102 vídeos. Já passamos em 103 vídeos. Isso é muita coisa. E é só isso mesmo que eu quero falar. Então, agora... E é o segundo participante. Participante. A única... Não, não vou dizer. Não vou dizer. Eu sou a única mulher. Se for outro gamer. Se for outro gamer. Se for mulher ou for homem. Não vou dizer. Entendeu? Eu sou a única mulher. E... E... Como vocês sabem, eu sou o Carl. Né? Eu sou nova aqui do canal. Porque ela já deve um ano, né? Um. Comecinho do canal em janeiro. Um dia, de janeiro. Vem pra cá o outro participante. É muito legal. É eu que pulou na oficina. É bonito. Vem pra cá e eles são. Galeta, galera. Galeta, galera. Eu tô feia. Gente, e agora eu vou mostrar os meus bebês. Eu tô feia. Todos os participantes. Vem pra cá. Pera aí. Vem pra cá e eles vão aparecer nessa parte. Assista a parte de dois. E fique com o próximo vídeo. Tchau. Pera aí. Antes de terminar, eu vou pular na piscina. Eu também, bora? Vamos gravar, vamos gravar. E aí vai gravar. Depois quando eu pular na piscina, eu já tava... Um, três, dois, um e... Já! Pera aí. Agora eu vou fazer uma thumb da hora. E agora, fique com o próximo vídeo.